Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu te convido a conversar sobre produtos de skin care. Bom, quem me acompanha no Instagram viu que eu postei no IGTV uma dica de cuidados para o cabelo que une um protetor solar capilar e um hidratante capilar que também pode ser usado no rosto. E o intuito daquele vídeo foi o seguinte, dar uma dica para ser usado no verão, já que aquele vídeo foi publicado no verão. Agora já estamos no outono, que é uma estação de transição entre o verão e o inverno e que serve para a gente recuperar os danos causados na pele e nos cabelos, principalmente nos cabelos, né? E preparar essa pele e esses cabelos para os danos que serão causados no inverno, devido ao frio. Porque apesar de não fazer um frio polar, de nevar, enfim, aqui no Brasil, algumas regiões acabam sendo mais frias no inverno do que outras, né? Principalmente aqui na região sul. Ar polar, né? As ondas de ar polar vem com mais frequência agora no inverno, né? No final do outono, começo do inverno, então a gente precisa reparar a pele e os cabelos que foram tão afetados no verão para receber a próxima estação, né? Para já pensar no inverno. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar um produto de pele, um produto de cabelo e um produto que pode ser usado tanto na pele quanto nos cabelos, tá? Bom, quem me segue pelo Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, as redes sociais estão aqui no box de informações e também no final desse vídeo. Bom, quem me segue no Instagram sabe que volta e meia eu ando postando por lá fotos com um creme específico no rosto, tá? É um creme que pode ser usado tanto noturno quanto diurno. Acontece que eu uso mais ele noturno. Por quê? Porque ele não tem proteção solar, então eu prefiro usar ele à noite, tá? E ele também tem uma textura de pomada, e eu acho que esse creme, por ser um pouco mais denso, ele fica melhor à noite, tá? Por isso que eu uso ele à noite. Eu tô falando do sono de beleza da Botica Botê, que é uma marca gaúcha. E eu comprei esse frasco aqui na Aga Farma, da Unicinos. E o meu já tá pelas últimas, ó, já tá aparecendo até o fundinho. E eu uso muito, muito mesmo. Não só como creme, não só como creme facial, né? Como também pra fazer máscara. Por quê? Porque por ser um creme hidratante, ele possibilita a fazer uma máscara pra dar um boost de hidratação à pele. Sabe aquela, aquela sexta-feira que você tá sentindo a sua pele bem ressecada, bem estranha? Pois é. Eu lavo o rosto com o meu sabonete de Granado, que já tem resenha aqui no canal. E faço uma máscara com esse creme aqui, tá? Eu aplico ele com uma quantidade um pouco maior, né? É uma quantidade mais grossinha e deixa eu agir. O creme vai secar no rosto. E aí, se você quiser, você tira. Se você não quiser tirar, você pode passar a noite com ele. E só tira no dia seguinte que tá tudo certo. Eu comprei, como eu disse pra vocês, na farmácia H-Farma, da Unicinos. Mas tem na venda também na farmácia Panvel. E também na Alquimila, todas aqui em São Leopoldo, tá? Então, assim, eu vou deixar os contatos da Botica Botê aqui no bloco de informações pra quem quiser. Esse creme aqui diz o seguinte, creme facial noturno, ajuda a melhorar a aparência da pele, contribui pra reduzir sinais de envelhecimento, tem depantenol, niaciamida e vitamina E. É hipoalergênico e dermatologicamente testado. Então, assim, ele tem uma textura de pomada, tá? Como eu falei pra vocês anteriormente. E ele ajuda a clarear a pele, tá? Manchinha, diferença de pigmentação no rosto, enfim. Ele ajuda tanto a hidratar, a clarear e uniformizar a cor e também ele ajuda em pequenas manchas de acne, cicatriz de acne e até pra novas espinhas, tá? Então, ele é um creme multifuncional e super eficiente, tá? Ele tem 50 gramas, mas eu comprei ele em novembro, dia 8 de novembro. Tô usando a meia com a minha mãe e vocês viram, né? E ainda tem produto aqui dentro. Estamos já em abril, né? Então, ele rende pra caramba. O único problema que eu tive com sono de beleza foi o seguinte. Durante o mês de janeiro e fevereiro, que tava muito quente aqui no Rio Grande do Sul, eu não consegui usar ele. Por quê? Porque a minha pele não aceitou. Ele não aderia na minha pele. Então, eu tive que fazer uma pausa no mês de janeiro pra esperar amenizar o calorão pra poder usar esse produto aqui, tá? Eu não usei ele todos os dias durante o verão, porque a minha pele deu uma repelida no creme nos dias mais quentes, tá? Mas eu recomendo muito esse creme hidratante aqui, por ser muito eficiente, tanto pra clarear a pele, quanto pra tratar manchas de acne e pequenas acnes mesmo, tá? Bom, agora, saindo de cuidados da pele, eu vou mostrar o produto que eu tenho de transição, ou seja, que eu posso usar tanto na pele quanto nos cabelos. Que é esse óleo de argã da Avni Leite. Ele é um óleo hidratante também, um óleo tipo seco, que diz o seguinte, milagre da restauração e ação anti-age. Então, assim, ele pode ser usado tanto no rosto, né, na pele, quanto nos cabelos, como eu falei pra vocês. E foi esse produto aqui, misturado com o protetor de cabelo, que eu vou mostrar pra vocês já já, que eu fiz, que eu mostrei de dica lá no IGTV. O que que eu faço? Eu uso esse óleo aqui, que é um óleo seco, a gente já conversou sobre isso aqui no canal. Eu misturo ele no protetor solar pra usar nos cabelos e pra usar na pele eu faço o seguinte, eu aplico ele e aplico o protetor solar. Eu aplico ele, deixo a pele absorver e aplico o protetor solar por cima, tá? Então, assim, eu uso esse aqui como hidratante facial diurno, eu uso o sono de beleza como hidratante noturno e uso esse creme aqui, esse óleo hidratante, como hidratante facial diurno, tá? Então, é um óleo seco, então não vai causar o efeito rebote de oleosidade, né? Aumentar a oleosidade na minha pele, então eu posso usar tranquilamente durante o dia, tá? E eu comprei esse óleo aqui na farmácia Marim, mas Vinny Lady se encontra facilmente aqui no Rio Grande do Sul e também tem site pra quem for de fora do estado e se interessar, tá? Eu vou deixar o site da Vinny Lady também aqui no box de informações, tá? Pra quem for de fora do estado e se interessar pelo óleo de Argana marca, tá? Eles tem óleo de rosa mosqueta e outros tipos de óleos também nesse estilo de rosto e cabelo, tá? Mas eu quis trazer esse aqui de óleo de Argana. E por fim, mas não menos importante, o meu cuidado pros cabelos, né? O meu produto de cuidado com os cabelos. Quando eu fui comprar o óleo hidratante da Vinny Lady, eu comprei também o produto pra usar nos cabelos, especificamente. Eu comprei junto com, da mesma época, né? Que eu comprei o Sono de Beleza e o óleo hidratante da Vinny Lady, eu comprei esse óleo aqui, ó. O óleo de coco da Nasca Origem e ele é de nutrição profunda, tem FPS, tá? Pros cabelos, tem proteção solar também pros cabelos, né? E promete alinhamento, brilho e maciez. E é um reparador de pontas. Já tem resenha aqui no canal, pra quem quiser conferir. E eu faço o seguinte pra usar nos cabelos. Eu misturo esses dois produtos aqui, tá? Eu faço a indução com esse aqui, a condução, né? Com esse óleo da Vinny Lady. E eu aplico umas duas, três gotinhas desse óleo aqui, da Nasca Origem. E aplico no cabelo, tá? Eu boto uma porçãozinha de, mais ou menos, uma moedinha de um real. Na mão do óleo de argã. E aplico umas três gotinhas do óleo de coco da Nasca Origem. E aplico nos cabelos, tá? Não fica oleoso, não fica pesado. Não dá efeito rebote, tá? E dura o dia inteiro, assim. O cabelo fica sedoso, fica brilhante, fica bonito. E sem contar que fica perfumado. Porque esse produto da Nasca Origem tem um cheiro de coco delicioso, tá? Então, esse também vende em farmácia e em lojas de produtos pra cabelo, tá? Tanto esse óleo da Nasca Origem quanto o óleo da Vinny Lady vendem em farmácia. E em lojas de produtos de beleza, tá? O sono de beleza é que vende só em farmácia, pelo que eu sei. Tá certo? Mas eu vou deixar todos os sites e links aqui no box de informações pra quem quiser conferir os produtos que eu mostrei aqui no vídeo. Bom, se você já usou algum desses produtos, me conta nos comentários a sua opinião sobre eles, que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Comenta também aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, aqui no Vaidade Orgânica, que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. São dois vídeos na semana, então ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui do Vaidade Orgânica. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os produtos que eu tô testando, os passeios que eu tô fazendo, faço alguns conteúdos complementares no IGTV também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box de informações que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!